Você sabe o que são doenças negligenciadas? Como são transmitidas? Que pesquisas são desenvolvidas para que o número de incidência desse tipo de doença caia? A RTV conversou com o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, que detalhou com precisão respostas a todas essas perguntas. Doenças negligenciadas são doenças que afetam populações carentes, populações negligenciadas, populações de países em desenvolvimento, de países pobres. São doenças como doença de chagas, malária, leishmaniose, leishmaniose visceral, doença do sono, tripanossumisas africanas, entre várias outras doenças. Com foco nas pesquisas sobre a doença de chagas e a malária, o professor explica como esses males são transmitidos. Malária é transmitida através da picada de um mosquito, da fêmea, do mosquito chamado Anopheles. Então ele pica uma pessoa não infectada e injeta então os parasitas da malária na pessoa, que aí desenvolve, tem uma série de ciclos no corpo humano. Os sintomas são desde febre, diarreia, assim, são os sintomas bem intensos, até morte inclusive. A doença de chagas também é transmitida por um mosquito, popularmente conhecido como barbeiro, através da picada desse mosquito. Os sintomas também são muito semelhantes, mas principalmente afetam problemas cardíacos também. Então a pessoa tem, isso acaba causando, por exemplo, desabilitação na pessoa até para o trabalho, de atividades físicas até morte. O Instituto de Química da Unicamp, em parceria com organizações que atuam em conjunto com grandes indústrias farmacêuticas, contribui realizando pesquisas que visam descobrir novos compostos para medicamentos que tratem essas doenças. Em 2013, o meu laboratório aqui no Instituto de Química da Unicamp iniciou colaborações com duas organizações internacionais. Essas duas organizações internacionais, elas são baseadas em Genebra, na Suíça. O foco dessas duas organizações é desenvolver novas formulações ou novos medicamentos para essas doenças ditas negligenciadas. As duas organizações são a DNDI, que na sigla em inglês é Drugs for Neglected Disease Initiative, diria em português Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. E a segunda organização é a MMV, que é Medicines for Malaria Venture, que seria medicamentos para erradicar a malária. O foco da DNDI é um pouco mais amplo. Doença de chagas, leishmaniose visceral, leishmaniose, doença do sono, tripanossomias africanas, entre outras. O foco da MMV é desenvolver medicamentos, por exemplo, apenas para tratar a malária. Então, em 2013, nós iniciamos essas duas colaborações, praticamente ao mesmo tempo. E aqui no nosso laboratório, nós estamos desenvolvendo compostos que são de interesse dessas duas organizações para tratar doenças negligenciadas. Todas essas parcerias têm um único objetivo. O processo de desenvolvimento de um novo medicamento, desde as fases iniciais até, por exemplo, esse medicamento chegar na mão do paciente, ele é longo. Ele pode demorar de cerca de 15 a 18 anos e envolver bilhões de dólares. O objetivo das parcerias dessas organizações com a DNDI e da MMV é diminuir esse tempo para um período mais curto, de cerca de 8 a 10 anos. E o apoio da Unicamp se torna fundamental para que essa meta seja atingida. Ele recebeu, desde o início, apoio fundamental do Instituto de Química e do pró-reitor Johnny, da pró-reitoria de extensão e assuntos comunitários, que desde o início dessas atividades, dessas parcerias, vem ajudando muito, realmente, em todo o trâmite burocrático. Também a FAPESP. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto